e falou falou pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal Super Mario JR como estão a ver aqui tô numa super horta né fazer fazer aqui para vocês um tour pela outra vou te mostrar mais ou menos como é que está e como é que não está e tentar conversar aqui com algumas pessoas e isso então se você tem mais curiosidade saber como é que é feito o plantio a colheita e tudo mais aqui em Moçambique em África nesse caso é só continuar acompanhando o vídeo e é isso E aí 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 Como podem ver aqui desse lado tem tomate, aqui tem a Massarroca e o proprietário da Machamba é o que está na minha frente, ele é o proprietário daqui da Machamba e vou tentar ver se consigo conversar com ele, está o tomate, o que é que surgiu a ideia de criar a Massamba? Foi algo que já surgiu como a ideia de uma agricultura subsistente como essa de criar para vender em grande escala, começou com uma coisa mais pequena para consumir só e foi se tornando cada vez maior. Quais são as culturas que tem aqui? Aqui tem tomate, migo, refoggio, ovos, febola, pimenta, pimenta e pimenta, pimenta e pimenta. Está aberto. Sim. Ok. Só para tentar um pouco ir desse lado. Então pessoal, como está para vir ali, essas são as culturas que tem aqui, é uma Machamba multicultural. para que serve esses fios? Para que serve esses fios? Para afagendar passarinhos. Para afagendar passarinhos. Para afagendar passarinhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, tem uns fios com umas latinhas assim colocadas. Então as latas é que fazem barulho quando eles encostam? Está ali em torno. Ok. Muito, muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Muito inteligente mesmo. Sim. Por exemplo, em um ano assim, tomate pode se colher mais ou menos quantas vezes? O senhor agora já tem muitos problemas de pragas, praga de gradar para mineira e distante. Ah, sim. Estou a ver aqui. Esse mato já faz muito tempo. Está estragado nem para vender assim, não dá. Porque esse tipo de praga, aqui não tem ainda medicamento. Ah, essas pragas que estão... Estão utilizadas para esse salzinho. Estou a ver aqui. No primeiro tempo a gente consegue pegar, mas quando chega numa fase de... Essa é a fase de gestar mesmo no meio de colheita. Sim. Então, quando vai de colheita, a gente não consegue. Já não consegue mais fazer nada. Não, não consegue fazer nada. Ah, mas isso especificamente só para esse tipo de tomate ou todo tipo de tomate? Todo tipo de tomate. Menos de outra cultura. Menos de outra cultura? Então ele só pega o tomate? Todo tomate. Também admite, mas admite mais ou menos. Sim. Sim. Agarta Mineira. Sim. Agarta Mineira. Ok. Este aqui é plantio de abóbora, não é? É, pepino. Pepino? Sim. Ok. Este aqui é plantio de abóbora, não é? É, pepino. Pepino? Esse pepino... Demora mais ou menos quanto tempo a cultura de pepino até estar pronto? Três meses. Três meses. Três meses. Aqui no pro... Um dos 200 e do costumês já tem um médio, e esse já subindo 200 e aqui nós vamos ficar com ele. Opa! Aqui cruzamos melancia também, e a gente já vai germinar. Ah, então essa que está germinar aqui é melancia? É melancia. Esse aqui. Também temos a região de 90 a 10. 90 a 10. Ok. Esse aqui vai germinar, sair, e meio de setembro até, e tudo, tudo. Mas agora o calor de teto não dificulta um bocado a cultura, vendo que está com uma província muito quente. Diculta, mas a experiência. A experiência sempre, exatamente. Temos que meter um pouco o homem. O rio. Ah, ok. O rio, a gente é sede. Eles passaram? Sim. Também por ter esse... O solo. Para... Exatamente. Ok. Ainda também tem que ter a fazer aquela multicultura, de mudar de sítios para não tirar toda a proteína do solo, né? Sim. Mas mesmo assim tem uma chamba gigantesca, bem, bem, bem bonita. Também. Esse aqui, vamos bater, olha, tomate. Já, já não vamos ter mais. Aqui a lado vamos bater. E ainda tem tempo. Sim. Embora que temos problemas de água, mas sempre, vamos tentar por aqui, milho. Para vender maçaroca. Ah, ok. Então aqui vai sair esse todo, todo tomate para pôr milho para maçaroca. Para maçaroca. Temos milho que aguenta com calor, né? Ah, ok. Principalmente uma tuba. Ah, sim, sim. A tuba aguenta com calor. Vai chegar, mas sempre vai ter... Então aqui sempre maçaroca, independente de época, de colheita, não sempre tem maçaroca? Tem sempre maçaroca. Porque nós fizemos... Nós só estamos, tipo, ficando. Resta sair, outra cor, para não chegar a ser, para manter o próximo momento. Ok. Mas não tem pessoas que normalmente tem recebido só para vir apreciar um bocado, uma chamba. Eu acredito que recebe muita gente com o intuito de apreciar. Porque eu sempre passava daqui. E sempre tinha vontade de vir apreciar. Só que nunca passava com o tempo. E hoje, assim... Hoje, graças a Deus, passei com o tempo e aproveitei e apreciar um pouco a maçaroca. E a gente não tem a praça. Hoje, para esse leão... É... Espeço, às vezes, os randeses. Sim. Tome para as randeses. Sem mandar alguns. Parece que são alunos. Sim, sim. É isso até que eu queria dizer. Que é para... Por exemplo, alunos que estão a estudar geografia e... Muito mais. Eles... É um bom sítio. É um melhor sítio para aprender. Com uma das melhores... Com a pessoa que aprendeu na prática. Eu sempre digo até que aprender nos livros e aprender na prática é muito diferente. Eu nunca... Eu não tenho teoria de uma prática... Muitas histórias. Hoje... É que está... A questão é essa. A questão é essa. E vejo também que tem muitas árvores de frutas aqui também. Mangueiras. A gente tem que ver esse. É um bom sítio. É um bom sítio. É um bom sítio. Ah, então, daquele lado. De lá planta outra cultura. Sim. Não tem. Não tem. Agora essa última tomate. Mas lá todos os povos fizemos que não importam. Não. Não saiu muita coisa. É um bom sítio. É um bom sítio. É um bom sítio. Mas agora os galhos vizinhos não tem aproximado para... Ah, a vedação... A vedação não é permanente, não? Sim. A vedação não é permanente, não? A vedação não é permanente? Agora esse campo pôr. Quando caga cinco pões, compra esse ano. Não tem... Não tem tiro. Tem ponto novo. Ok. Então... Tá bom, então. Muito obrigado pelo seu tempo. E foi muito bom conhecer essa amachamba. Também foi muito bom conhecer o senhor. É muito simpático. Ah, então as irrigações aqui são feitas por essas tubações, né? Sai do rio ou tem uma coisa de cavar um sítio? Não, tem um rio, mas esse rio já não tem problema, até porque arranjou uma máquina, arrugou uma máquina para bombar o forro. Sim, sim. Tipo um poço. Ah, ok. Então sai desse poço que irriga tudo. Então não é manualmente de levar água, colocar. É mesmo. Sim, um tanque lá, aquele um tanque lá. Ah, lá em cima, sim. Esse tubo grande, o poço água para aquele tanque. Sim. O que aquele tanque também distribuiu para esse lado. Ah, ok. O que o florestal da água vai dar gravidade para esse tubo. Sim. Para esse tubo, para esse ar. Ah, ok. O que o poço também é um tanque para essa área. Ah, então isso que está construído também é um tanque, está a ser construído aqui. Ah, ok. E a falta de água com o tanque resolveu. Sim, já resolveu alguma coisa. Sim. Tá bom, então muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Então, como viram aí pessoal, várias coisas apetitosas como vocês puderam ver aqui também. É muito, muito, muito bonito. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. É muito bonito mesmo. É uma quinta, uma quinta, uma chamba, se assim posso dizer. Muito bonita mesmo. E do agricultor Marcelino. O tubo que ele está fazendo é este tubo aqui. Deixa eu ver se consigo passar por perto ali só para ver. E ele, como já é um agricultor muito grande, tem alguns trabalhadores aqui. Estão vendo que estão fazendo colheita aí de... Lá tem couve. Aqui estão fazendo colheita de cebola. Vamos ver aqui. Estão fazendo colheita de cebola. Cair aqui no matal. Também, tudo bem? Muito obrigado. Como é que você consegue ver que essa cebola já está boa? É porque está aí, vem aqui através daqui fora, né? Como é que você consegue ver se a cebola já está boa para tirar? A cebola já está boa para tirar? A cebola já está boa para tirar? Não. Só isso. Ah, tem que ver o tamanho, né? Sim. Ah, ok. Tá bom. Obrigado. Vamos ver aqui. E lá na ponta, lá não sei se estão conseguindo ver. Lá, deixa eu tentar fazer um zoomzinho. Tem as culturas da couve e do repolho. Aqui, este é o tubo, né? O Marcelino estava a falar. Isso aqui, tem muito uma topa aqui. E aqui está. Então, esse é o tomate. Como podem ver aqui. Tomate que sai, que é beterraba também. Veja aqui, tem um bocadinho de mudas. Aqui estão as mudas de tomate. Aqui, esse é o viveiro de repolho. Não sei se estão conseguindo ler aqui. Variedade fabiola. Aqui, o tipo de tomate rio grande. Sabe, eu nem sabia até que tinha espécies de tomate. Eu só aprendi aqui também. Que existem espécies de tomate. Tem prepira aqui. Alface. Papaias aqui também. E aqui tem papaias. Cebola. Tomate com... Esse lado onde tem repolho e a couve. Desse lado onde estou a andar agora. E aqui tem cebolas pequenas. Cebolinha, né? Como vocês... Como a maioria dessas chamam. Estes são os tubos de irrigação. Da machamba. Então aqui está o tomate. Aqui está o repolho. Não é? E... Agora estamos perto da couve. E aqui tem um... Então aqui. Aqui está o repolho. Se tem um tempo aqui. E aí. Aonde está aqui? Uma coisa? Uma coisa feita. E aí. Eu acho que o outro lado. Eu vou deixar o outro lado. Um vento, olha o vento. O vento, o vento. Este foi o vídeo, não esqueçam de se inscrever, atuar o sininho, deixar o vosso like, cumprimento do vosso boy Super Mario, se nos vemos no próximo vídeo, falow, falow.